Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E a gente sabe que o mercado das criptomoedas passa por sérias dificuldades Porque tem muita gente ainda colocando dinheiro na mão de outra pessoa pra fazer aquilo render Ou na mão de uma empresa mirabolante que vai dar aí 5% ao mês, 20% ao mês, 50% ao mês, sei lá Esse tipo de coisa realmente existe, isso é um fato Então eu gostaria de te convidar a conhecer o robô de operações que eu utilizo Ele não tem esse negócio de você deixar o dinheiro na mão deles Você trabalha na corretora normalmente e existe uma licença via API Liberado pelas próprias corretoras de criptomoedas Que vem por função padrão, que você mesmo configura dentro da corretora lá sem a opção de saque Ou seja, o robô não consegue tirar o seu dinheiro de lá de dentro E você não paga a licença de uso Então é um robô de operações bem interessante Você vai pagar só uma porcentagem do seu lucro que funciona a cada quinzena Ah Marcos, mas e se eu não tiver lucro? Simples, você não paga nada Ah Marcos, mas e se eu achar que o lucro é muito baixo? Eu não gostei, enfim Daí você também não paga, tá? Essa é a vantagem Se você estiver insatisfeito com o serviço, só você não pagar E também, por consequência, o robô bloqueia Você não usa mais E você movimenta o seu dinheiro da maneira qual você quiser Bom, tendo dito isso, vamos aí ao vídeo Bitcoin viu o rali de 600% da última vez que aconteceu Então só pra vocês entenderem aqui, pessoal Como funciona Um analista chamado Dennis Potter Ele apontou que sempre que o Bitcoin se comporta dessa forma Ou pelo menos da última vez Melhor dizendo A última vez que o Bitcoin se comportou dessa forma E chegou nesse nível Ele teve uma alta aí de 600% Então, ó Ainda que o acontecimento passado não signifique Que o mesmo vá se repetir no futuro Alguns investidores estão confiantes no Bitcoin para o curto prazo O motivo é a atual baixa volatilidade na maior criptomoeda do mercado Que atingiu o menor nível da história Sendo assim, o investidor destacou que o Bitcoin se parou 600% Na última vez que a volatilidade esteve tão baixa Dando início a uma grande alta de 2021 Bom, isso colabora aí Para aquilo que a gente tinha falado por esses dias aqui no canal Na verdade já faz um tempo O Bitcoin está formando uma cunha de alta Então, ele está trafegando dentro dessa região A gente divide entre fase 1, fase 2 e fase 3 E a tendência é que ele venha fazer um rompimento dentro da fase 3 Então, se essa informação aqui realmente estiver correta Você junta o Dennis Potter com Porter, na verdade Com essa formação que está acontecendo aqui no gráfico semanal No par Bitcoin ou SDT Então, isso pode significar que essa alta Seja algo bem expressivo Eu não sei se 600%, né? 600% eu sei lá Vamos supor que ele atinja o pior nível aqui 600% onde daria? Está muito longe, cara Vai dar 100 mil dólares mais ou menos E então Poxa Na verdade Quase 100 mil dólares Não está aparecendo aí na tela Mas deixa eu puxar aqui para vocês verem A alta seria Teria que desbloquear aqui a captura de tela Bom, então essa alta Seria Em 100 mil dólares Isso assim Mais ou menos 100 mil dólares Porque se a gente pega o pior ponto aqui Até meter esses 600% Vai lá em cima Quase eu não consigo mostrar aqui Mas, ó Chega aí a praticamente 100 mil dólares Então, assim De certo modo Faz sentido De certo modo É algo assim Que tem um embasamento Para a gente observar a situação O Bitcoin estava precisando corrigir E agora A gente pode Podemos estar aí Diante de uma alta E eu penso que sim Então, se eu estiver certo A gente vai ter uma alta Se O analista aqui também estiver certo O Dennis Porter Se ele estiver correto A gente vai ter uma alta também Claro que nada disso daí é garantido E a gente tem que ver O que vai acontecer no mundo No mercado Pô, tá rolando aí Tá rolando aí o conflito, né Rússia e Ucrânia Uma tensão De mais países se envolverem De forma negativa Nesse Nesse assunto Toda aquela história lá Do Coringa 18 Voltar também Pô É um conjunto de coisas negativas Que podem acontecer Mas digamos assim Se tudo se manter Como está agora E não tiver uma grande piora Tudo indica que o Bitcoin vai subir Mas a gente não tem como saber A gente faz aí uma análise A gente faz a análise técnica Julga as informações E a maior probabilidade Está indicando alta Agora se vai subir também Já é uma outra história Mas eu sempre trabalho Operando a favor da tendência Então se a tendência Tudo bem que isso daí Se aplicaria a um outro aspecto Do gráfico Eu estou forçando um pouco Aqui o paralelo Mas se a tendência É que ele vá subir Então quem sou eu De querer operar contra Tá bom? Mineradora de Bitcoin É hackeada E registra Prejuízo milionário Com ações listadas Em Bolsa de Valores A empresa teve De contar o problema Aos acionistas Publicamente Né? E é realmente Um drama isso daí Por quê? A mineração em si Nesse exato momento Está passando por um Problema gigantesco É Para começo de conversa Não é em qualquer parte do mundo Não é em qualquer lugar Que dá para você minerar oficialmente E contando aí Ao estado que você está minerando Aqui no Brasil É uma burocracia gigantesca Sem contar que você não consegue Comprar os equipamentos Aqui em Terras Tupiniquins Você tem que comprar na China Ou em algum lugar Que os produza De forma barata Além disso Do aparelho Tem que chegar até aqui Pode ser barrado na receita E tudo Ainda gasta energia elétrica A energia elétrica no Brasil É realmente Muito caro A maior parte Das Terras Tupiniquins Aqui no Brasil Tem aí Também O clima tropical Então você também Teria que investir Em um sistema de refrigeração Bem eficaz Então é mais energia elétrica Que você gasta É mais equipamento Que você tem que investir Mais dinheiro Que tem que gastar Então é muito complicado E Muitas vezes os mineradores Acabam trabalhando Nessa linha tênue Entre lucro e prejuízo Quando o Bitcoin Está lateralizado Eles conseguem Ganhar dinheiro normalmente Quando o Bitcoin Está em alta É muito bom Porque você minera hoje Vende amanhã E você está sempre em lucro Porque se a média É alta Por consequência Você está ganhando dinheiro Agora quando está em baixa Que é o que aconteceu agora É o pior cenário Porque você minera hoje E amanhã você tem que vender Mais barato do que o equivalente A recompensa que você recebeu Daquela mineração E isso daí É um problema Muito grande E os caras Para completar Todo esse cenário ruim Todas as dificuldades Ainda como eles estão Tem ações Na bolsa de valores Quando acontece algum problema Eles tem que informar Publicamente Os acionistas E isso Fez o preço das ações Deles Caírem também Né Ou seja Tudo que é de ruim Está acontecendo aí E olha aí O Robin Hood E o ucraniano Então o ucraniano rouba Bitcoin de russos E doa para caridade O ucraniano envia Bitcoin roubado Para o mercado negro russo Para caridade Então o especialista Em segurança cibernética Alex Holden Contou a Forbes Que invadiu O sistema da Solaris Um mercado russo Um mercado negro russo Na verdade E conseguiu roubar 1.6 Bitcoins O que dá Em reais 140 mil reais Nesse exato momento E está enviando Um montante aí Para instituições De caridade Bem irônico A rússia está atacando A Ucrânia E de algum jeito O ucraniano Conseguiu atacar a Rússia A esperança De que é